Não gosto de quem eu me tornei. Talvez esta afirmação se encaixe com o que você sente a seu próprio respeito. Quando você olha ao longo da sua vida, o seu passado, você começou com muitas aspirações, expectativas para o seu futuro. Você gostaria que já neste ponto da sua vida, você estivesse em outro patamar, de outra forma. Talvez com a sua família formada, com a sua vida financeira estabelecida, com uma paz dentro de você. E, contrário a tudo isso, o que você tem hoje, não só no exterior, mas como também no interior, está muito longe, muito longe daquilo que você esperava. Você não conseguiu formar a família que você gostaria. Sua família está longe do que você gostaria. Se é que você tem família, você tem vivido dia após dia, trabalhando para sobreviver, dependendo talvez de milagres diários para comer o seu pão de cada dia. Você não tem paz dentro de você. E o que mais te fere é que quando você olha para dentro de você, quando você se olha no espelho, você se pergunta em quem eu me tornei, quem é essa pessoa? Você não se reconhece, você não gosta do que você vê. Pois é. É como aquela pessoa que pegou um caminho errado na estrada e só foi perceber depois que já estava bem longe. Eu conheci uma pessoa que, logo quando aqueles aparelhos de GPS saíram, que se colocam no carro para guiar o carro, mostrar o caminho, essa pessoa, sem ter muita experiência, programou o GPS para ir em uma viagem e colocou lá o nome da cidade. Só que era uma cidade que tinha também em outro estado. Tinha aquela cidade no estado dela, no interior do estado dela, mas também tinha uma outra cidade com o mesmo nome no outro estado. E ela programou o GPS para aquela cidade pensando que estava indo dentro do estado. E foi seguindo o GPS. Quando ela foi ver, ela estava em outro estado. Ela foi parar em outro estado. Ela teve que voltar centenas de quilômetros. Porque confiando no GPS, ela pensou, estou no caminho certo. Esse caminho está me parecendo estranho, mas eu estou confiando no GPS. Então, assim muitas pessoas seguiram suas vidas confiando no GPS interno que elas têm, que é totalmente quebrado e falho, chamado seu coração. Elas foram seguindo seu coração. O GPS que o mundo aconselha as pessoas seguirem. Siga o seu coração. Lembra? Você já ouviu isso antes? Já ouviu alguma música falando isso? Já ouviu na boca de algum artista, de alguma celebridade, de algum personagem, de série, de filme, de novela? Siga o seu coração. O que é que você sente? O que o seu coração te diz para você fazer e tal? Então, ela foi seguindo o seu GPS enganador e aí chegou onde não queria. E aí pensa assim, agora como é que eu vou voltar? Eu já estou tão longe de onde eu deveria estar, talvez eu fique por aqui mesmo. Talvez é melhor ficar aqui, não tem mais volta. Vai dar muito trabalho voltar. Assim tem sido muitas pessoas que têm se tornado aquilo que elas não gostam, aquilo que elas mesmas abominam. E aí você vê, tem muita gente aí, por aí, que empina o nariz, bate no peito e fala, eu sou isso mesmo. Eu sou assim, não me arrependo de nada. Pessoas que se empinam e, apesar de todo mundo estar vendo como ela desgraçou a vida dela, todo mundo vê isso, todo mundo fala. Mas elas não dão o braço a torcer. O orgulho é maior. O orgulho fala mais alto. A pessoa está perdida, mas não quer parar para pedir informações. Não é verdade? Como o marido que está dirigindo, ele está perdido. A mulher começa a falar do lado dele, amor, eu acho que a gente está perdido. E ele não querendo o braço a torcer, fala, não, eu sei onde é que eu estou. Só por vergonha de parar, abaixar a janela e perguntar, vem cá, onde é que eu estou? Como é que eu saio daqui? Ele tem vergonha de reconhecer diante da esposa que ele se perdeu. E aí ele insiste no caminho errado. É mais fácil falar aí, amor, é mesmo. Não é mais fácil? Pois é, mas o orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Muitas pessoas estão realmente tão longe daquilo que elas gostariam de ser e estar, mas o orgulho não as deixa mudar de direção, refazer o seu caminho e voltar para o lugar onde elas começaram e reconstruir suas vidas. O orgulho não deixa. A vaidade não deixa. Então, infelizmente, elas vão ter que se acostumar com essa pessoa que elas abominam, que elas detestam e é daí para pior. Mas há um outro caminho. Quando nós pensamos em pessoas na Bíblia que trilharam este caminho, que se tornaram pessoas que não gostaram, nós logo nos lembramos de Davi, do rei Davi. Davi não foi o único, mas o rei Davi, ele, homem segundo o coração de Deus, na sua juventude, matou o gigante Golias, foi ungido a rei, estava indo de vento em polpa, guerreiro, não é? Uma pessoa invejável, admirável, até que, de repente, ele sucumbiu ao desejo do seu coração, ao GPS chamado seu coração e, contemplando lá a mulher do seu soldado, da varanda do seu palácio, não resistiu, não resistiu à tentação. E ele somou tentação ao seu poder real, seu poder de rei, e mandou chamar a mulher, vem até os meus aposentos, e consumou o seu pecado. E diz o Salmo 32, ele fala do que aconteceu enquanto ele permaneceu essa pessoa que ele odiava, que ele detestava. O Salmo 32 diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quer dizer, ele se lembrava aqui do tempo em que ele tinha paz. Tinha paz. E também do perdão que ele recebeu depois que ele pecou. E ele continuou dizendo, Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Quer dizer, ele sentia-se mais velho do que era. Ele sentia-se doente, literalmente doente. Dores. Não conseguia sair da cama alguns dias. Porque ele se abominava. A sua culpa. O seu sentimento de culpa. O que eu fui fazer da minha vida? O que eu fiz? Em quem eu me tornei? Que pessoa é essa? Eu não reconheço a mim mesmo. Isso lhe pesava tanto que ele deve ter envelhecido aí na alma uns 50 anos. Ele se sentia um velhaco. E ele disse, Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, aquelas pessoas mal-humoradas. Sabe, você encontra pessoas que estão mal-humoradas, de cara fechada. E tudo que você fala para elas é razão de briga. Elas estão bravas, não é com você, é com elas mesmas. Elas estão bravas com elas mesmas. Por causa do que elas carregam dentro de si. Mas aí ele fala da solução. Confessei-te o meu pecado. E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Davi resolveu aquela situação confessando a Deus. Finalmente tirando os seus adornos. Tirando a sua máscara. Enquanto ele guardou aquilo. Se escondeu atrás do pecado. Tentou largar. Arranjou a morte de Urias, marido de Betseba. Ele manteve a pose. Estava caído, mas estava com a pose. De salto alto. Enquanto ele manteve essa pose, ele só apodreceu seus ossos. Mas quando finalmente ele se humilhou, confessou a Deus, ele então recebeu o perdão, teve paz. Enfrentou as consequências dos seus erros, não tenha dúvida. Mas teve paz, pelo menos. Teve paz. Porque uma coisa é você enfrentar as consequências dos seus erros sem paz. Outra coisa é enfrentá-los com paz. E Davi encontrou essa paz. E depois você lê o salmo inteiro, mas eu só vou concluir com o finalzinho que ele disse assim, a partir do versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Quer dizer, em outras palavras, chamou de burro. Ele mesmo. Ele chamou ele mesmo. Ele foi burro por um tempo. Então ele está falando de experiência própria. Não seja burro. Não seja burro. Então, quem sabe as suas muitas dores, esse desgosto que você sente contra a sua própria vida, seja porque você ainda não se arrependeu, não fez as pazes com Deus, com outras pessoas e principalmente com você mesmo. Quem sabe as suas dores, o que você carrega dentro de você, desde dores físicas até dores emocionais, não seja por isso. Então, siga a receita, siga aqui o remédio do Salmo 32, porque aí Deus vai te perdoar, vai te lavar e te dar a oportunidade de reconstruir a sua vida. Sim, Deus permite recomeços. Aproveite essa oportunidade. Não permaneça aí orgulhoso, sabe, de mal com o mundo e com você mesmo. Faça as pazes com Deus, faça as pazes com você e com as pessoas e a paz vai chegar no seu coração. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.